Oi, oi, minhas amigas, sou eu aqui com um problema. A minha coelhinha que eu amo tá com uma lesãozinha nas patas. Começou com um pouquinho pelinho, quando ela chegou. E agora descascou bastante a patinha dela, a orelhinha e a mãozinha, tipo uma sarna. Que dá nelas, devido a elas ficarem ali, às vezes fez um xixi. Quando chegou aqui, eu não sabia muito como cuidar. Agora eu tô tomando todos os devidos cuidados, todos. Então, mas a lesãozinha já tá feita, tá? E ela tá com uma sarninha nas patinhas, que eu vou tentar mostrar pra vocês. Olha, aqui, minhas amigas. Olha, ai, que judiação. E eu tô tentando fazer o que eu posso. Procurei um conhecido aqui que entende muito disso. Me mandou comprar isso. Tá? O mata-cura sarnicida em antipugas. Esse sabonete preto. Eu vou fazer bastante espuma e deixar na lesão, passar, lavar onde tá as lesões e deixar bastante tempo. O máximo que eu puder. Tipo, ele falou cinco minutos, mas eu tô tentando deixar uns 10, 15 minutos e depois enxaguar bem. Isso eu já fiz ontem, até foi meu filho e minha nora que fizeram. Ontem foi o primeiro dia. Hoje é o segundo dia de tratamento. Ontem à noite eu passei bastante óleo de coco nas patinhas, nas lesões. Porque disse que é o segundo, o primeiro, o segundo, o maior alimento do mundo, né? Que é o ovo e o óleo de coco. Então, eu tenho sempre aqui em casa, não deixo faltar. E eu passei na lesãozinha dela. Eu uso óleo de coco no cabelo, eu uso no rosto. Eu falo isso que eu posso, né? Com óleo de coco. Daí, passei na lesãozinha dela. Agora eu vou tá passando essa espuma e vamos ver o que dá. Beijo pra todo mundo, viu? Quem puder me ajudar a dar alguma ideia de como eu sarar essa lesãozinha mais rápida. Pra não aumentar, porque eu posso perder a minha coelhinha. Tá? E eu não vou querer perder. Se alguém souber alguma solução mais rápida, algum líquido, alguma coisa que eu compre, jogue aqui, que não vai matar ela, deixa aí nos comentários pra mim. É muito importante pra mim, urgente. Obrigada, viu? Fica com Deus. Oi, gente. Tudo bem? Boa noite, tá? Já tá noite aqui, tá uma chuva, tá chovendo bastante lá fora. E eu vim falar sobre a bolinha. Gente, eu não tava contente de passar só o Matakura. Daí, eu com pressa de sarar logo a patinha dela, gente. Porque dá uma olhada como é que tá a patinha da minha coelhinha. Tá muito dodói mesmo. Daí, eu peguei, né? Espera um pouquinho, bebê. Daí, eu peguei, tá na patinha, tá na mãozinha, tá na pontinha da orelhinha. Eu fui num colega aqui que tem uma avicultura bem forte e ele passou isso aqui pra mim. Agora eu tô mais contente. É um líquido, sabe? E a gente primeiro faz a higiene toda com o Matakura e depois pega e seca bem, enxagoa, seca bem. Depois passa isso aqui e fica por uma meia hora esse líquido aqui no pezinho dela, enroladinha, ali até penetrar pra ela não lamber. Depois eu lavo, enxagoa bem com a aguinha molinha e deixa ela enroladinha e depois eu solto. Gente, vamos esperar agora pra ver o resultado, tá bom? Boa noite, beijo pra todo mundo, tá? Assim que ela tiver o melhorinha, eu já mostro pra vocês, tá bom? Vamos aí, gente. Se alguém tiver alguma coisa melhor ainda, que conheça algum líquido, né, melhor pra assarar a patinha da bolinha, põe aí pra mim nos comentários, tá bom? Gente, é muita dó, muita dó. Tchau, boa noite. Bom, ainda bem, gente, que eu peguei essa coelhinha, porque ela chegou na casa da minha filha já com a patinha. Minha filha com três, quatro cachorros, mas onde ela estava, com certeza, a Sarney ia tomar conta do corpo dela, ela ia morrer rapidinho, só que agora não vai morrer não, porque agora tá na minha mão e eu tô cuidando dela. Boa noite, gente.